Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falando sobre os motivos que levam a pessoa a ser demitido por justa causa, tá bom? Condenação criminal. Se o seu funcionário foi condenado, ele foi condenado, foi julgado, tá gente? Quando ele foi preso e não houve condenação, ele tá lá esperando a sentença, ele tá preso porque ele foi pé em flagrante e tal, ou foi preso por algum motivo, foi preso porque acreditavam que ele foi o que se envolveu no assalto e tal. Ele é apenas, ele é apenas suspeito, ele é suspeito. Vocês podem ver as informações do noticiário, quando vai dizer um noticiário, esse tipo de pessoa fala, suspeito do assalto, suspeito do assassinato, é isso que fala, certo? Porque ele ainda é suspeito, ele ainda vai passar por um processo, né? Ele vai passar por um processo de julgamento, aí quando ele tiver sido condenado, certo? E julgado, já tá tudo julgado, sentenciado que ele foi e é condenado aquilo, ele sim pode dar justa causa, tá bom? Tá? Tem gente que, que não tem jeito, ele erra, você faz uma reunião e ele continua tendo os mesmos erros. Por exemplo, erros recorrentes, atrasos recorrentes, não é que a pessoa atrasou, porque um dia você já vai, ai, não, vou dar justa causa. Não é isso, sabe? Ah, começou a atrasar, você deu lá, notificou, olha, porque as notificações, as advertências, elas devem acontecer de maneira formal. Você precisa lá, ó, você vai levar, você tá recebendo uma notificação, porque você tá chegando, finalmente, você chegou muito atrasado, tá chegando atrasado constantemente, notificou lá, ele continua, você notifica de novo, vira advertência, vira suspensão, não resolveu, permite justa causa. Isso, quais são as palavras que você tem? O livro de ponto, o registro de ponto e as advertências, que elas se transformam em justa causa, tá bom? Não pode esquecer de preparar a prova. Ah, Michelle, vou dar uma dica aqui pra vocês de empresário, tá bom? Ah, Michelle, eu fui notificar o meu funcionário por uma ofensa, uma ofensa leve, um exemplo, do vídeo anterior, e ele não quis assinar. Gente, ele não é obrigado a assinar. Ninguém vai assinar uma coisa que vai estar dizendo lá que ele pode ser perjudicado no futuro. Ele não assinou, chama duas testemunhas e assina. Duas pessoas que podem assinar, assina aqui, ó, se eu não acho que é ele. Tem validade na lei, tá bom, gente? Tô deixando vocês, todo mundo ir bem pertinho, né? Tá vendo que isso não é só contabilidade, porque a minha filha fala bem assim, minha mãe, você teria muito mais inscrito se o tema não fosse só contabilidade. Contabilidade é uma coisa chata, não é só contabilidade. Me dê uma moralzinha, assista o meu vídeo, que vai ter um que vai se encaixar com essa necessidade, tá bom? Por isso que eu tô falando de vídeos curtos, pra que se for algo muito insuportável, você já parte direto e vai pra outro vídeo, ou vai pra outro canal. Mas eu espero que você se inscreva nesse canal, me dá uma moralzinha, que eu vou fazer um vídeo exclusivo pra entender essa necessidade. Faltos injustificados. Se a gente faltou, o cara lá, tá lá esperando, você tem um vendedor, cliente de loja, ou uma pessoa... Porque todos os funcionários são importantes. E tem funcionário que não tem que faltar, assim, é muito complicado pra substituir. E, claro, que vai ter um dia que ele vai faltar, ele vai ficar doente e tal, mas existe todo um planejamento. Se tem um acidente, não tem como justificar, mas assim, ah, não, vou faltar, eu vou com um exame, eu vou para uma processa médica, ou a pessoa resolveu faltar, resolveu sair, faltar, e quando chega, não der uma justificativa, não ter uma testada, não tem nada. Então, acontece a primeira vez, isso é recorrente, pode gerar justas causas, sim, tá bom? Então, esteja sempre atento, se você vai faltar, se você vai faltar por um motivo, justifique. Tem coisas que são injustificáveis, tá, gente? Tem coisas que, ah, abrigou o marido, não sei o quê. Claro que tem um bom tempo, se eu chegar para a pessoa falando assim, olha, eu briguei com o meu marido, e eu não tinha condições de atender pessoas, eu trabalho aqui com pessoas, eu trabalho aqui com comida, eu não tenho condições emocionais. Eu acho que o patrão tem que ter bom senso também. Eu falo aqui para os profissionais, todos são testemunhos, certo? Se não está bem, se não está bem psicologicamente, se não está bem fisicamente, vai para casa, porque não produz. Já pedi para alguns aqui, quando aconteceu alguma coisa, ligou com o pai, ligou com a mãe, vai para casa, porque você não está bem. Já tive que funcionar, porque eu tive que sair com funcionário de carro, para ir para outra cidade, para conversar, para desabafar, certo? Para desabafar, para conversar, ou sair daqui, não, vamos ali tomar um café, ou tomar um chá, alguma coisa, para poder desabafar, para poder conversar comigo, para chorar, e outras coisas, entendeu? Faz parte das relações humanas, tá? Mas é preciso ter esse bom senso, e precisa também justificar a falta, tá? Desinteresse pela função, desinteresse pela função, você vê que a pessoa não está dando gás, a pessoa é indulgente, depois ela mudou totalmente, a pessoa trabalha numa fábrica, imagina que a pessoa trabalha numa fábrica, e a produção mínima lá dela é mil peças diárias, de qualquer coisa, mil peças diárias, e aí ela começa, começa com mil, 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 daqui a pouco ela começa, 700, 800, 500, já vê que o interesse não é igual, então, ela pode sim ser notificada por isso, poucas pessoas sabem disso, tá? Ela pode ser notificada por isso, porque ela não está atendendo a produção, ela está insatisfeita, ela não esconde a insatisfação dela, então, notifica, não resolveu, chama, faz uma reciclagem, não resolveu, pode sim, isso gerar uma demissão por justa causa, certo? E a última desse vídeo é embriaguez, então, se você que gosta de beber, que a maior paixão brasileira, além do futebol, né, é a bebida, então, beber, fazer repial durante a semana, beber, chegar em TH, chegar a alcoolizar, no trabalho, dá justa causa. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, tem uns profissionais, que eles são uns bebuzinhos, assim, que são cotas mesmo, declarados, aqui na região, tipo assim, ele é, ele é mecânico dos votos, e que o patrício, poxa, esse homem é tão bom, mecânico, e aí ele bebe um dia, bebe dois dias, passa três dias, bebe na semana, trabalha doido, e aqueles dois dias, vale a pena, então assim, não estou falando que é para passar a mão na cabeça dos bêbados, não, estou falando que tem situações, que o patrão se condiciona, a ver uma caixa, uma ressaca, de um dia, de dois dias, ou faltar na segunda-feira, porque está bêbado, porque não tem outro profissional, material humano, que substitua, certo? Então, em TH, em bebedor, eu estou falando, quando eu vou ter uma festa na empresa, na festa na empresa, a pessoa resolveu chutar o balde, fez uma besteira, não é essa, chutar o balde, chutar a frega, não é isso não, não é essa caixa não, estou falando da cachaça habitual, da bebida, que você chegou, se embriagou, tomou bebida alcoólica, no meio de trabalho, e embriagou, isso também é justa causa, então espero que vocês tenham gostado, esse é o vídeo de hoje, está sendo um prazer enorme para mim, vocês não imaginam como eu estou feliz de fazer esse vídeo para vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, um beijinho, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?